E aí pessoal, beleza? Rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, só um recadinho muito importante pra vocês, tá? Então prestem bastante atenção, principalmente você que gosta de mandar vídeos e tudo mais pra gente tá reagindo aqui, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Damon, como faz pra te mandar um vídeo pra você tá reagindo no seu canal? Cara, você pode mandar o link do vídeo lá no Discord ou no meu Instagram. Você pode mandar também um resuminho ali do que se trata o conteúdo, facilita muito, tá? Por exemplo, Damon, tem essa partida aqui que foi uma partida muito divertida contra o Deathslinger. Estava eu e os meus amigos e tudo mais e aí no final o cara ficou meio tiltado. Ponto. Evita o máximo de spoiler possível e me manda ali, né? Só um trechinho do que que, né? Pra gente ter um hype ali, tá ligado? Damon, tem um conteúdo aqui, assim, assado. Eu joguei contra uma caçadora e aí eu acertei um DS nela e ela quitou da partida. E aí ela começou a ficar tiltada, me xingou disso, me xingou daquilo, me xingou daquilo outro, me xingou daquilo outro, me xingou daquilo outro. Você já deu um monte de spoiler. Então evita. Não é muito legal, tá? Então assim, manda lá o conteúdo pra gente. E aí, Damon, você vai reagir? É 100% de certeza que você vai reagir? Não. Não é porque são muitos conteúdos, pessoal, tá? Isso é uma parte muito importante que vocês precisam entender. Chegam diversos conteúdos diariamente para que possamos reagir, tá? Damon, quem que separa os conteúdos e decide o que vai reagir? Eu, eu mesmo, tá? Então assim, todos os dias chega o quê? 6, 7, 8 conteúdos pra gente estar reagindo. E aí vocês mandam lá no Instagram, mandam no Discord e, mano, vai ficando nas conversas lá. Na hora de eu reagir eu vou lá, pego alguma coisa e faço o react. Só que também tem uns conteúdos que são mais hypes, tá? Então, por exemplo, às vezes eu recebi 5 conteúdos num dia. 3 conteúdos é bem básico, conteúdo bem meio que normal, assim. E aí de repente chega um conteúdo como o de hoje, por exemplo, que é um puta hype, né? E aí é óbvio que eu vou pegar o conteúdo mais hype possível porque é um momento bom pra isso, tá bom? Às vezes tem um conteúdo de briga, uma treta. Só que no momento ali eu não quero trazer treta. Eu quero trazer outras coisas que eu já vi, que já me mandaram e que eu quero fazer uma sequência. Então vou estar fazendo, vou estar seguindo. É importante que vocês entendam que isso aqui é um trabalho que é muito importante. É o meu sustento, sustento do Vitor, né? O editor aqui do canal. Então a gente leva isso aqui muito a sério, tá? Então não tem esse negócio de, ah, o Damon viu meu vídeo, não gostou e não vai reagir. Não! Eu só vejo o teu vídeo quando eu vou realmente reagir ao teu vídeo. Eu vejo o teu vídeo aqui. É a primeira vez que eu vejo ele. Ponto final, eu não vejo antes, entendeu? Eu só vejo um conteúdo antes se for pra fazer uma análise detalhada do vídeo. Aí eu assisto o vídeo 5, 6 vezes antes e vou lá e faço uma análise detalhada pra vocês. Falando que eu já assisti esse vídeo, já deixo explicado. Caso contrário, é só um react. Vou colocar ali e vou assistir a primeira vez, tá bom? É... Damon, eu mandei um conteúdo pra você faz um mês e você não viu. Tá normal. Normal. Às vezes fica 2, 3 meses o conteúdo aqui e depois eu vou reagir, tá? É... Não é o momento. Eu não decidi ali ainda por estar reagindo aquilo. É normal, tá bom? É... E você pode continuar mandando conteúdos, tá? Isso não precisa impedir você de mandar contas. Você pode continuar mandando, não tem problema. Manda 1, manda 2, manda 3, manda 4. Gostou? Acha que vai ficar legal no react? Manda. Ah, não tem segredo. Beleza? E aí a gente vai estar reagindo aqui. Pra eu reagir todos os conteúdos que vocês me mandam, eu teria que soltar 5, 6, 7 vídeos por dia. Sério, é muita coisa, gente. Chega bastante coisa pra cá. Pra gente estar reagindo, tá? Graças a Deus. E graças a Deus vocês gostam e tudo mais. Só que assim... Por que que eu tô explicando isso? Porque muitos de vocês pensam que eu não tô reagindo aos conteúdos de vocês por algo pessoal, porque eu não gostei do conteúdo, porque eu estou reagindo dos meus amigos primeiro. Cara, tem amigo meu que me manda vídeo. Me mandou faz três meses, até hoje eu não vi. Porque não é um conteúdo que eu queira reagir naquele momento. É simples, tá? Não tem esse negócio de eu passar amigo na frente porque é amigo e blá, blá, blá. Não, muito pelo contrário, cara. Tô reagindo aqui a conteúdos ultimamente de streamers e youtubers que nem eu conheço. Que são pequenininhos, tão começando ali. Dois inscritos, dez inscritos, quinze, dezenove, vinte inscritos no canal. Duas visualizações. Eu sou a primeira visualização. Então assim, não tem nada a ver com isso, nem nada disso, tá? Só pra deixar claro pra vocês, isso aqui é um trabalho muito sério, que a gente leva muito a sério, tá? Então vai mandando os conteúdos, não tem segredo. Manda no Discord, manda no Instagram. E no momento certo que eu me sentir, né, que eu sentir tesão em reagir naquele vídeo, eu vou estar reagindo naquele vídeo. Básico, beleza? Tem vídeos também que são hype semanais ali, que vocês me mandam, falam tipo Damon, teve uma briga entre o Gonzaga e o Phenom. Aí eu vou lá e vou reagir. Porque é um hype muito grande, entendeu? E todo mundo quer ver o react, todo mundo quer ver a minha opinião. Então eu vou lá, vou estar reagindo, tá? Damon, teve uma briga, assim, sensado. Mas eu não tô afim de reagir, eu não vou reagir, tá? Então, mano, é meio básico. Eu faço aqui o meu react aqui sincero pra vocês e vocês se divertem aí com o que eu estou entregando. É simples, tá bom? Dessa maneira a gente divulga outros canais, faz um espelho aí de um canal pro outro, levando a galera, apresentando os trabalhos, o que é bom pra todo mundo, tá? Então só pra que vocês entendam como funciona um pouquinho nos bastidores e que não tem nenhum tipo de conspiração por trás disso, tá bom? É só um cara aqui, que sou eu, que pega os links que vocês me mandam e reage um dia ou outro. Só isso, beleza? Então vamos lá. Vamos focar agora no vídeo de hoje, que é o seguinte, cara. Esse vídeo aqui é um hype. A hora que eu recebi o link desse vídeo, já me estralou a vontade louca de estar reagindo a esse vídeo. Por quê? Olha o título do vídeo, mano. Joguei em duas contas ao mesmo tempo e fugi. Abre parênteses. Com as duas. Fecha parênteses. O cara jogou com duas contas ao mesmo tempo e ele fugiu com as duas. Vocês acham que eu não quero ver isso? Óbvio que eu quero ver isso. A hora que eu peguei esse conteúdo na mão, inclusive essa pessoa que é o Sunri, ele já tinha me mandado outros conteúdos. A hora que ele mandou esse, eu falei, porra, nem fudendo. Quero muito ver esse, tá? Por quê? Porque pra mim foi um hype muito grande. Então eu quero ver, vou ver junto com vocês, beleza? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Bora lá, vídeozão do mano Sunri. E é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, perguntem. Pergunta lá no Instagram, pergunta no Discord. Não tem problema nenhum em tirar as dúvidas de vocês, tá? E tudo mais. Que coisa, se não quer escrever, manda áudio. Eu escuto áudio, respondo também áudio. Mano, vamos lá. Vamos fazer a boa aí, tá bom? Então bora lá. Vitor, passa a nuvem voadora do Goku e bora reagir. E aí, seus porra de boas caras? Tava pensando em qual vídeo fazer. Então eu resolvi jogar em duas contas. E essa é a história, tá? Tá igual. Eu loguei pela Epic Games e depois ali pela Steam na conta do Wanderlei Trembala. E eu fui junto comigo mesmo pra partida, tá ligado? E guys, perdão. Nossa, o Wanderlei Trembala, mano. Cara, tinha um vídeo muito legal do Sunri com esse negócio de Wanderlei Trembala, cara. Muito on mesmo. Eu quase passei mal de rir na época. Não sei se era um vídeo ou um VOD dele. Mas eu não sei. Acho que... Não sei se ele tem ainda esse conteúdo. Onde ele entra pra jogar com um random lá. E... Ele começa a dar um de maluco, mano. Tá ligado? Dentro da cal ali. Cara, é muito engraçado, velho. A reação do cara ali é muito boa. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vou voltar um pouquinho. E eu fui junto comigo mesmo pra partida, tá ligado? E guys, perdão pelo atraso de verdade. Só que eu trouxe aqui um vídeo diferente. E eu acho legal que vocês têm percebido que, algumas vezes, eu trago coisas diferentes nos outros canais. Estamos aqui tentando inovar na criação cada vez mais, mano. Então é isso, cara. Pô, duas contas. Fala, tuto. Já viu alguém jogando duas contas e fugindo ainda? Com as duas contas. Pô, óbvio que não, né, velho? Então já sabe, né, mano? Se esse vídeo ficou bar... O apoio de vocês aumenta a força aqui do canal. Então bora tentar fazer esse vídeo bater 12 mil likes. E é isso. Bora amassar! Cara, velho! Duas vezes, hein? Em duas contas, hein? E não, cara. Esse cara que tá no lobby é só honrando quem invadir meu lobby na hora da gravação aqui. Ó o time. Esse cara vai dar merda. E me largou. Vai não. Vai dar merda. Ih, vai dar merda. É, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Nossa, deu... Hum, guys, deu ruim. Nossa, o meu espelho. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Toma! Não sai nenhum gerador aqui. Tem dois caras que estão ocupados, né? Pronto, agora eu posso mexer o inciseiro. Bora botar o inciseiro pra trabalhar, filho. Ah, eu aqui, eu aqui. Já vê isso, mano. Porra. Nossa, ela tá vindo, ela tá vindo. Ai, salve inciseiro, salve inciseiro. Olha o outro boneco dele parado. Olha o outro boneco dele parado. Ai, velho. Me ferreu agora, velho. Esse vídeo, ele é antigo, guys. Ele tem dois anos. Você tá vendo que ele tá de gatinho ali, né? Guys, faz gen, por favor. A gente tem dois anos que foi postado. Ele fazendo gen nas duas contas, mano. Bora, 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 bora. Pra que ele tá indo, velho? Deixa o que eu cheque. Deixa o que eu cheque nas duas. Deixa o que eu cheque aqui, deixa o que eu cheque ali. Deixa o que eu cheque aqui, deixa o que eu cheque ali. Bora, 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 bora. Ai, minha, 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 minha. Bora, 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 bora. Meu irmão, eu sei que esse não tá fazendo nada, mas ainda tem dois caras fazendo gen, mano. Vambora. Dá pra fazer gen, isso aqui tá errado. Bati, velho. Virou no ex-zera? Virou no ex-zera? Isso, eu de novo, velho. Não é só eu, velho. Eu sou a Claudete, mano. Tu tá com medo, velho. Muito bom, muito bom. Tu tá com medo de enfrentar a Claudete, ó. Muito bom. Que job, é isso, velho. Muito bom. É só eu de novo, mano. Tu é maluco, velho. O outro tá tendendo, ela tá aqui, mano. O Andai ainda é só safada. Ó, se eu vier aqui, tu vai ficar preso, tá ligado? Ah, bicho. Deve ter um cara procurando esse Hex Ring, mano. Sou eu de novo, Espirito. Deve ser isso, velho. Olha, eu nunca vou me deixar entrar em estrago se sou eu mesmo indo me salvar, né? É, vai ser cheio. Ai, cheio de monstro, bora. Pô, agora que complica a sua ação, velho. Cara, faltam dois gentes. Eu não quero perder a partida. Eu não quero trollar o time, tá ligado? Esse aqui é um ponto muito forte, velho. Preciso dar chase, velho. Ah, eu tô tentando aqui, tá aqui, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Vou confiar que ela não vai na Claudete. Isso, veio no Ace, velho. Perfeito. Já pensou um Houted? Eu meio me mato agora, ó. Já pensou? É mesmo, né? Tá, show os dois. Aí fudeu, velho. Dei a maior merda possível. Se fosse um Houted e ele tirava o Houted e ele matava ele. Isso. Uia, boa. Bora, bora, bora. Pula aí, velho. Eu tava só olhando, velho. Ai, meu Deus. Tá. Nossa. Tava a tela do ABS na minha frente, velho. Eu sei que você tá fingindo, idiota. Vai o Houted aí, Otá. Mano, que te abenço, velho. E W. Ah, inverteu. Boa. Caio? Caio. Bora, mais um G. Mais um G, velho. Só mais um, só mais um. Só mais um. Cara, falta um G, mano. Não tá difícil. Foda. Vou fugir com as duas contas. Vou fugir com as duas contas. Sou eu de novo aqui, velho. Tu tá ligado, mano? Sou eu, velho. Tá achando que tá livre de mim, é? Mano, o cara joga em duas contas, cara. Em duas contas. Em duas contas. Ele consegue fazer chase e consegue fazer G. E tem player que joga em uma conta e não dá conta de fazer um G. Não dá conta. A chase eu não vou nem cobrar, porque fazer chase é um pouco mais. Mas não dá conta de fazer um G na partida, velho. Um G, mano. Não dá conta de fazer um save, mano. Um save, mano. E ele tá jogando contra um Spirit. Os caras já não estão jogando contra um Ghostface, mano. É foda, né, bicho? É foda. Mano, mas pra onde é que eu posso ir, velho? Vou tá pra cá, velho. Se ela me derrubar, derrubou. Que bizarro. Que caçou o Dead Argon. Olha o DH antigo. Tô usando o S-Ponta, velho. Eu não vou pular, velho. Faz no G, suas cabeças é de pica. Eu tô na porta aqui já, velho. Já só na Claudeste. Calma aí. Preciso fazer Gengas. Bora, vem, 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 vem. Bora, bora. Comitê agora, ó. Esse zera dos irmãos, Adreno. Abrindo a porta pros brothers. É nada. É esse já no portão. Que é isso aí, mano? Tá perdida. Tá perdida. Tá perdida. Ih, mano. Fui embora. A pau no cu de quem tá... Ai, 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 ai. Eu não ia nas minhas costas. Eu não ia nas minhas costas. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos nessa porta. Pô, essa porta aqui não tá aberta, mano. Que que é que eu não é essa, mano? Ei, meu irmão. Cês tão assustado, é? Eu tô jogando em duas contas e cês tão com medo. Meu irmão. Tô jogando em duas... Eu tenho duas chances de morrer e cês tão com medo, velho. E ainda vou tankar aqui pros brothers, ó. Abre logo esse portão. E deixar o Ace aqui, ó. Deixa isso aqui e eu tanko o brother aqui, ó. Vai, 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 vai. Caralho. Eu vou dar flashlight save em mim mesmo, meu irmão. Não. Não, não é possível. Não, ele vai morrer. Oh, olha esse chute, bro. Ah, não, velho. Olha os idiotas onde que tá, mano. Olha os idiotas onde que tá, velho. Eles não vão me salvar, mano. Eles vão, eles vão, eles vão. Vem, vem, vem. Vem pro monstro, vem pro monstro. Vem pro monstro. Não, velho. Só vem, velho. Cara, se ele desse flashlight nele mesmo. Salve o irmão, salve o irmão. Confia. Faz a boa. É isso, é disso aqui que se trata, velho. A gente vai fugir em duas contas. Mano, inacreditável. Ah, a gente podia me dar as contas, velho. Nem pudendo. Bora pro aceseiro agora. Cara, se eu pegar essa chase, é perfeito, mano. É só me levar pra onde tá a minha conta. Pro ontar agora. A feng vai pro save e eu dou a chase aqui, ó. Sem mistério. Muito simples, galera. Pô, isso aqui é uma puta vantagem, mano. Oh, isso aqui é uma grande vantagem. Vou até jogar safe. Nossa, não vou jogar... Não vai dar pra jogar safe. Se ele vomitar na janela, é longeiro. Tá dando W. Quero dar, mano. Nossa. Troquei a conta e dei espaço aqui. E acertei no trench. Easy, velho. Vou posicionar o ace pro save. Olha, ele fez o G. Ainda não veio na Claudete. Opa, vem pra chase, vem pra chase. 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 O que é isso? Vai pular aí, hein? Eu pulo também, mano. Se tu deixar... O que é isso? Tu pulou de novo? Se tu deixar, eu pulo, filho. Tu deixou. Tu deixou pular de novo. Tu voltou? Arregou? Mano, a Fing tem que ler o jogo, velho. O save é da Fing. Boa. Peraí, se os caras tão fazendo... Então, é prova que dá pra fazer essa play, né, mano? Se esse cara sair do jogo, fodeu, guys. Se esse cara sair do jogo, fodeu, guys. Que vai ficar só eu e outro maluco no game. Hum, desce, por favor, imploro. Ai, ele não tem, velho. Falta um gem, mano. Até eu esqueci onde é que tá o esse, velho. Ah, ele. Bora, 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 bora. Ela não sabe, mas eu sou mercizeiro. Ela não sabe, ela não sabe. Então, respeito aí, foi esse job. É isso, velho. Toma. Joga aqui pelo canto, velho. Caralho, que vídeo bom, mano. Meu Deus. DW. Não pulo. Se ele deixar eu sair, você é um monstro. Ele me deixou sair. Boa. Ela é uma pode, velho. Nossa. Achou esse zero, acho esse zero, acho esse zero. Bem nesse zero. Que isso, velho. Sou eu de novo, velho. Cadê ela, cadê ela? Ela veio na minha, velho. Sou eu de novo, mano. Tu não sabia, não, velho. Ficou engraçado, velho. Boa. É isso. Eu tenho com o BT Imaginário. 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 Pode passar. Ih, caralho. Se ela me ver, acabou, velho. Ai, 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 ai. Ela vai ver, ai, ai, ai. Bora, 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 bora. Pô, o foda foi esse Stadex que eu dei, mano. Nossa, ela largou todo mundo. Mano, só sei onde é que tá esse Jim aí, velho. A Feng tá aqui, velho. Faz esse Jim, faz esse Jim aqui, ó. Aqui. Vem, vem, vem. Faz a boa. Ih, mano. Já faz isso, velho. Dá um hitzinho dos passos aí, velho. Hitzinho dos passos, velho. Caralho, eu achei que eu já tava lá na Jungle, ó. Isso aqui não varia, velho. Não varia o caramba. Aí eu comi merda. Ela veio na minha de novo, mano. Tô ingratado, ó, velho. Nossa, tu tá aqui, velho. Ah, não quero começar essa T-Ris com o Wind. Tá bom, vai nessa, então. Ok, nice. Tu vai ruxar? Ah, puxar nada. Ah, não ruxa, não. Chupa. Salvaram o Ace dele. Pulei. Ela não acredita, velho. Ela não quer, nice. Eu sabia que ela faz essa play, mas não botei fã. Ah, e fude. Deu tempo. Não deu. Morra. Eu mesmo vou me salvar nessa porra, velho. Pera aí. Vai, nice. Nice. Caralho. Vem, Sanry. Bora pro gen, velho. Só tem eu e eu na partida, velho. E agora, mano? Só tem eu e eu. E aí, mano? Como é que eu faço agora, velho? Vou ficar dando lock and save em mim mesmo, mano. Caralho, velho. Caralho, moleque. Eu tive uma ideia genial. Uma ideia genial. Vou me esconder aqui. Pega o papo. Pega o papo. Só pega o papo. Pega o papo. Já mei isso. Olha lá. Tu é fã, né, ó, Bruno? Vai, vai, vai. Faz a boa, velho. Faz a boa, velho. Não. Faz a boa, senhora. Vai, velho. Não, 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 não. Não, velho. Inacreditável, cara. Isso aqui é inacreditável, cara. Mano. Mano, será que essa plague já viu isso, velho? Será que ela... Será que ela sabe que ela tomou... Locker save? De um cara que tava nas duas contas. Meu Deus, cara. Que jovem. Faz a boa, velho. Faz a boa, senhora. Vai, velho. Que jovem. Isso aí. They save him mesmo. Mano. Aparece a red, aparece a red, aparece a red, aparece a red. Agora, agora, agora. Não. Mano. Para, velho. Eu acho que ela foi humilhada aqui, velho. Ela levou um Locker save em que eu fui salvo por mim mesmo, cara. Isso nunca aconteceu na história desse jogo. Acabou com esse cara aqui. Destruindo, velho. Pode desinstalar o Dead by Day Light, valeu? Aí, final do vídeo. Quero agradecer aqui a participação de vocês por ter me assistido até então. Se vocês quiserem me acompanhar, mano, só seguir aqui no YouTube. Tem um mutanzinho ali embaixo. Eu faço live lá na Twitch também. Então, se você quiser ter uma interação mais direta comigo, já sabe. Só colar lá. Na descrição tem outras redes sociais, como, por exemplo, o Discord e o Twitter. Você pode me seguir lá também. E não esquece do combinado do começo do vídeo. 2 mil likes. Vambora. Bora amassar, velho. Um grande beijo aí pra todo mundo. Cara. Tá vendo? Olha isso. É o que eu falei pra vocês, mano. Tem vídeo que é um vídeo hype, mano. Tem como. Eu pego o vídeo e fico com muita vontade de assistir. E eu sei que vocês também vão ficar com vontade de assistir, tá ligado? E esse vídeo aqui é incrível, mano. O cara jogou em duas contas no mesmo tempo. Fugiu nas duas. E depois deu um locker save nele mesmo. E conseguiu fazer o gerador, conseguiu fazer gen, conseguiu fazer chase. Caralho, fez save do Hulk, mano. O Sanhi jogando sozinho em duas contas é melhor do que 70% da comunidade jogando em uma conta só. Ponto. É isso. Não tem muito segredo, não. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso react de hoje. Ai, ai. Se vocês gostaram, comentem aí. Comentem bastante, tá? Mandem conteúdos pra gente estar reagindo. E tamo junto, valeu? Espero que vocês tenham gostado. Se divertido tanto quanto eu me diverti. E não se esqueçam de clicar também no sininho aqui para não perder as notificações dos próximos conteúdos aqui do canal. Beleza? Não esquece, clica no sininho aí, tá bom? Porque senão você vai perder as coisas, tá? Tem vídeo de gameplay, win streak, tem gameplay fan, tem react, tem análise, tem de tudo nessa porra desse canal do caralho aqui. Então, vamos fazer a boa junto aí, tá bom? Muito obrigado sempre. Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, digita sanri aí nos comentários, tá? Pra eu saber que você gostou do vídeo e assistiu até aqui. É isso então, beijão. A gente se vê lá no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!